Você tem vontade de voltar pro Brasil? Qual é o seu sonho profissional? Que produtos você usa no seu cabelo? Queria saber de todos os preparativos do seu casamento. O seu pretendo ter filhos? Oi gente, bem-vindos a um vídeo novo da Gringa Brasileira. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Raquel. Eu tô na casa dos meus pais. Eu tô aproveitando agora que eu tô sozinha aqui. Só tenho dois pentelhos que tão machigando um osso. Então eu espero que esse barulho deles não seja irritante durante esse vídeo. Vamos ver no que vai dar. Mas eu quero muito aproveitar pra poder responder umas perguntinhas que vocês me perguntaram lá no Instagram. E se por acaso você ainda não me segue no Instagram, eu adoraria receber você por lá. Também é um lugar onde eu sempre tô ativa. Então vai lá me seguir. Eu escolhi algumas perguntas pra poder responder pra vocês. E eu já vou falando que não deu pra responder todas as perguntas, óbvio. Mas com certeza eu vou repetir esse formato pra eu poder responder outras perguntinhas nos próximos vídeos. E tem vários vídeos em que eu já expliquei bastante coisas sobre como eu fui parar na Holanda. Onde eu conheci o Ilan. O que eu estudei aqui na Holanda. Eu vou deixar o link, os links desses vídeos aqui embaixo pra vocês poderem assistir nesse fim de semana, nesse domingo. E olha que esse vídeo tá sendo super ao vivo. Quando eu acabar de gravar esse vídeo, eu vou lá editar e vai entrar no canal hoje mesmo. Então vamos logo começar com as perguntinhas. A primeira pergunta é da Naila Ribeiro. Um beijo pra você, Naila. Ela fala... Oi, Raquel. Bom, queria saber de todos os preparativos do seu casamento. O que está sendo mais difícil escolher? Estou curiosa pra ver o seu vestido, mulher. Beijos. Beijo pra você, Naila. Eu imagino que vocês estão bastante curiosos pra ver o meu vestido. Eu também agora tô, porque foi cinco meses atrás que eu vesti ele pela última vez. Eu ainda tô com ele na minha mente, mas eu quero muito vestir ele de novo, né? Pra poder ver como é que ele tá e tal. E poder ajeitar os últimos detalhes. E daqui a três semanas eu vou vestir ele de novo pra ver, assim, o que eu quero que eles mudem um pouquinho. Vocês vão ver. Não se preocupem porque eu vou gravar tudinho pra vocês o casamento. E os preparativos estão indo muito bem. Eu acho que com uma cerimonialista isso ajuda bastante. Mas pra responder a sua pergunta, os preparativos estão indo muito bem. O Ilan e eu, a gente até que tava pensando que a gente tava quase acabando com as preparações, os preparativos. Mas aí a nossa cerimonialista mandou uma lista de coisas que a gente ainda tinha que fazer. Então, ainda faltam os detalhes. Mas esses detalhes são muitos. Mas faz parte. E eu tô curtindo muito, muito, muito mesmo. Tá sendo muito divertido. O que está sendo mais difícil de escolher? Música em geral, eu acho que tá sendo muito difícil. Porque as pessoas que vão estar no casamento vão ser holandesas, brasileiras e israelenses. Então, tem que achar umas músicas que vai agradar todo mundo. E o melhor vai nos agradar. Então, eu acho que eu diria que a música está sendo a mais difícil. A Josi Serra. Um beijo pra você, Josi. Ela pergunta, que produtos você usa no seu cabelo? Acho tão lindo. Ai, obrigada. Na Holanda, o frio e o calcário na água estragam muito, né? Poxa, o meu tá horrível. Realmente, quando eu vou de férias pra um outro país, o meu cabelo melhora muito. A água aqui tem muito calcário. Então, isso prejudica um pouco o cabelo também. O seu cabelo muda. Mas o que eu diria... Eu poderia dar umas dicas breves, curtas. Que eu só lavo o cabelo uma vez por semana. Que é pouco. Mas, realmente, é bem mais saudável pro seu cabelo. E, como vocês estão vendo, eu pinto, né? Eu só pinto a parte de baixo. E essa parte eu tento hidratar bastante. Agora, pro casamento, eu vou pintar um pouquinho mais. Uma vez em dois meses, eu gosto de fazer um tratamento aqui na Holanda que se chama Olaplex. E o Olaplex é uma máscara intensiva que você pode fazer no cabeleireiro. Então, é uma super dica também. Sempre, quando o shampoo acaba, eu tento usar um shampoo novo. Um shampoo diferente pro meu cabelo não se acostumar. Mas, uma dica pra deixar o seu cabelo volum... Volumoso, volumioso. Pra deixar o seu cabelo mais grande, é usar shampoo seco. Porque, pra mim, eu não vivo sem shampoo seco. Eu passo um óleo nas pontas, passo um shampoo seco e agora eu acabei de lavar. Não fiz nada com o cabelo. Então, é assim que ele fica. Eu acho também importante não sempre usar Babyliss. Mas, shampoo seco faz com que ele fique um pouco mais grandinho, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu posso também gravar um vídeo especialmente falando sobre cabelo. Mas, por agora, são essas as minhas dicas. A Pathy B. Costa. Um beijo pra você, Pathy. Tá perguntando se eu pretendo ter filhos. E se sim, depois de quanto tempo de casados. Com certeza, a gente pretende ter filhos. É uma coisa que eu sou muito curiosa na vida de ser mãe. É uma coisa que eu falei, que eu sempre quis me casar e ter filhos. Mas, eu também sei muito bem que não é uma coisa que, ah, eu quero. Então, eu vou ter nesse momento. É uma coisa que você pode planejar. Mas, só se Deus quiser, né? Pode dar certo, como não pode dar certo. Então, eu tento não me focar demais nisso. Se eu tiver filhos, eu vou ficar super feliz. Óbvio, porque é um desejo meu. Mas, se eu não tiver filhos, se eu não conseguir ter filhos depois do casamento. É, eu acho que eu ficaria um pouco triste, mas... Eu tenho outras coisas também agora que eu tô gostando muito na minha vida sem crianças. Então, eu sei que ter filhos vai mudar bastante. Então, eu tento curtir os momentos com o Ilan. Curtir a minha liberdade que eu tenho com o meu trabalho. E, eu sei que, tendo filhos, tudo muda. Bom, eles ainda não se cansaram desses ossos. Eu, realmente, espero que vocês não estão tendo muito problema com eles mastigando aqui os ossinhos. Desculpa, gente. A próxima pergunta é da Jennifer Moira. Beijo pra você, Jennifer. E ela tá perguntando qual é o seu sonho profissional, carreira. Talvez vocês já devem saber que eu já tive uma carreira como bailarina. Carreira de bailarina é uma carreira curta, infelizmente. E agora eu tô na idade em que eu decidi parar mesmo de dançar. Só dançar porque eu gosto e não dançar pro trabalho. Mas, um sonho meu, realmente, é conseguir ganhar o meu dinheirinho com o YouTube. Do meu canal, com o meu Instagram. Porque são coisas que eu gosto muito de fazer. Eu tô curtindo muito. Agora, o meu emprego é com o YouTube, mas estão sendo pra outros canais. Se eu pudesse, eu gostaria de gravar vídeo todos os dias pra vocês. É, é uma coisa que tá me fazendo muito feliz. Eu tô aprendendo muito com vocês. Meu português tá melhorando de monte. Só que, infelizmente, eu não posso ainda me dedicar totalmente com o canal. E eu acho uma pena isso. Então, esse realmente seria o meu sonho. Viver mesmo do canal e fazer disso meu emprego. A próxima pergunta é da La Correia. Um beijo pra você, La. Ela queria saber quais lugares você tem vontade de conhecer no Brasil. Você tem vontade de conhecer melhor a cultura brasileira? O Fernando de Noronha, óbvio que eu gostaria de conhecer muito. Esse daí é um sonho meu, poder ir pra lá. Gente, o Brasil é enorme, né? Então, o que eu não gostaria de conhecer? Não tem lugar. Eu gostaria de conhecer o Brasil inteiro. E eu gostaria muito de conhecer melhor a cultura brasileira, com certeza. O canal do Júri. Um beijo pra você, amor. Ele tá querendo saber se eu pretendo fazer intercâmbio e se sim para qual país. É... não. Eu não pretendo fazer intercâmbio. Eu já me formei 10 anos atrás e eu não pretendo. Assim, eu gostaria de fazer mais cursinhos. Mas pra fazer... pra viajar mesmo, eu gostaria de ir de férias. Então, intercâmbio não está na minha listinha, não. Rafael Nicasio. Um beijo pra você. Quer saber, qual foi a sua primeira viagem fora do Brasil? E eu tive que perguntar pra minha mãe, tá? Pra ter certeza disso. Mas a minha primeira viagem foi pra Holanda. E nessa primeira viagem, a gente também já se mudou. Então, foi a primeira vez que eu saí fora do Brasil. E eu me lembro muito bem. É engraçado, né? Eu tinha 8 anos, mas até que eu me lembro bastante. De como foi o dia que a gente chegou aqui, a viagem. Acho que eu não tava me dando muito conta que ia ser pra sempre. Se eu pensar agora, Isaia é doido, né, gente? Eu saí e não voltei mais. Quer dizer, de férias, mas não pra morar. E era pra gente voltar. Porque a gente já tava querendo sair 2 anos. A história tá aqui no link de como eu fui parar na Holanda. Mas foi pra Holanda. E a próxima pergunta é da Thalia Steves. Um beijo pra você. E ela quer saber quais cidades próximas de Amsterdã você indica morar. Os alugais no centro são caríssimos, né? Sim. Os alugais no centro de Amsterdã estão sendo uma loucura. Não tem nem encabimento o que o pessoal tá pedindo pra aluguel. Tem várias cidades super bacanas que ficam perto de Amsterdã. E que podem ser um pouquinho mais baratas. Tem, por exemplo, Zandam. Almeira. É uma cidade que tá sendo muito popular. Tá todo mundo indo pra Almeira. Nossa, tem muito, gente. Tem... Tem tantas que eu nem sei quais. Eu vou procurar agora no Google Maps direitinho os nomes. Pra eu poder falar pra vocês. Porque eu acho que se você tá com plano de vir pra cá, é legal saber. Temos... Temos... Não, essa também é cara. Tem Narden. Bisham. Hilversham. Almeira. Já falei. Tem Permanent. Zandam. Haarlem. Nossa, gente, sério. Tem muitas opções. E até em Amsterdã tem umas áreas que são mais baratas do que no centro. Mas se vocês quiserem saber os detalhes, me mandem uma mensagem no Instagram. Porque vocês sabem que eu sempre respondo. E por lá eu posso ajudar vocês um pouquinho mais. Porque senão esse vídeo vai ficar meio longo, né? Então vamos pra próxima pergunta. A próxima pergunta é da Rafaela Vich. Um beijo pra você. E ela tá querendo saber... Ela tá falando. Não é uma pergunta, mas é mais uma curiosidade. Fala mais sobre o seu casamento. Como está sendo a ansiedade, os preparativos. E ela tá falando. Engraçado. Eu nem te conheço, mas estou nervosa por você. Ai, eu tô gostando tanto disso. Que vocês estão curtindo os momentos comigo. E vocês sabem exatamente quando é que vai ser o meu casamento. 15 de maio. E... É, eu vou tomar essa oportunidade de contar um pouquinho pra vocês também sobre o casamento. Porque, na verdade, até agora eu não falei nada sobre isso. E, como vocês sabem, vai ser em Israel. Porque eu sou judia. E o Ilá é israelense. Quer dizer, é filho de israelense. Então, a gente tem muita conexão com o país. É um país lindo. Se você não conhece, é uma dica ir pra lá. Tel Aviv é uma maravilha. A gente vai se casar no norte. Perto do lago Kineret. É um lago enorme. E o lugar onde a gente vai se casar tem vista pro lago. Então, vai ser numa montanha. No meio da natureza. A gente não tem nada lá. Não tem banheiro. Não tem cozinha. Não tem luz. Só tem frutas. Só tem mato. Só tem, assim... É no meio da natureza. E vai ser, como eu disse, numa montanha. E a gente vai estar olhando pro lago. A gente é que vai estar montando tudo. Ah, eu não vejo a hora de ver aquele lugar, assim, se transformando num lugar onde a gente vai se casar. Sobre a ansiedade. Agora eu ainda não estou muito ansiosa. Eu acho que eu também não vou estar. Espero que eu não vou estar. Porque eu não imagino eu estando ansiosa por uma coisa tão divertida. Mas o que eu ouvi de várias noivas é que você fica muito nervosa no próprio dia. Então eu espero que esse não seja o meu caso. Mas vamos ver, né? Não sei. Eu estou super relax no momento. Estou curtindo mesmo que está chegando perto e que eu vou casar com aquele homem maravilhoso da minha vida. E que quando a gente voltar de Israel, nós vamos estar casados. A Gabriely quer saber se eu tenho vontade de morar em outro país. Se eu pudesse morar em outro país, com certeza seria Israel. Engraçado, né? Eu nunca diria que eu ia pensar isso. Mas eu estive lá três vezes agora. E cada vez que eu estou lá, eu me sinto tão em casa. Eu me sinto tão segura. Eu adoro a comida. Eu adoro o clima. É um sonho meu e do Ilan poder ter a coisinha, as nossas coisinhas aqui na Holanda. Mas também poder morar lá. Quando está frio aqui, a gente poder ir para Israel. Porque lá é menos frio. E é um país onde a gente se sente bem à vontade. Então, com certeza Israel. Agora, a última pergunta, gente. Olha só, passou tão rápido, né? Esse vídeo. É do Diário da Mocinha. Um beijo para você. E ela está perguntando. Você tem vontade de voltar para o Brasil? Tem alguma memória inesquecível de lá? Queria muito te conhecer e estou super ansiosa para o seu casamento. Olha, é fofo. Obrigada pela pergunta. E se eu tenho vontade de voltar ao Brasil, sim, de férias. Mas para morar, não me vejo mais morando no Brasil. O Brasil é lindo, é gostoso de passar de férias. Mas para mim seria impossível voltar para lá. Porque o meu namorado não fala a língua, né? Então, o que ele vai fazer lá? Os meus pais também não pretendem mais voltar para o Brasil. Então... Mas com certeza eu sempre volto para ir de férias, né? Porque eu tenho família lá. Então, assim, eu sinto saudades deles. Mas para morar eu acho que é complicado. Tem alguma memória inesquecível de lá? São muitas. Eu tenho memórias de quando eu ainda morava lá, né? Quando a gente ia para passear nos shoppings. Na minha vizinhança, onde eu morava também. A gente se dava super bem com eles. Eram amigos nossos. Isso é que eu acho que eu sinto falta desse calor humano, sabe? Que os nossos vizinhos viviam na nossa casa. E esse tipo de coisa aqui na Holanda não acontece. É, eu acho que são essas as coisas que eu sinto falta. E eu nunca me esqueço. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De matar essa curiosidade que vocês têm talvez de mim. Para vocês que são novos no canal, não devem saber. E é isso. Se vocês ainda tiverem perguntinhas, com certeza vão lá me seguir no Instagram. Porque é lá que eu anuncio mesmo quando é que eu estou pretendendo gravar mais um vídeo desses. E aí eu respondo talvez a sua pergunta também na próxima vez. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Gostaria muito de ter vocês aqui comigo nessa aventura no YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para vocês. E até logo. Tchau! Tchau!